Música 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 Olá, de volta com o Sérgio Esportes ao vivo para você aqui na TV Semana, né? Você certamente já percebeu que o André Sala estava com a gente aqui na abertura do programa, mas no decorrer do programa, ele recebeu a notícia muito desagradável, muito ruim, né? De um acidente envolvendo dois de seus familiares, né? Uma tia dele, né? Conhecida como Inês Salape e sua sobrinha, Juliana Salape, as duas então faleceram num acidente grátis que aconteceu aí quando as duas estavam em viagem, né? E segundo as informações preliminares, elas corrigiram contra um caminhão no veículo de pequeno porte e acabaram perdendo a vida, uma coisa muito lamentável, triste, né? E certamente vocês estão percebendo que a nossa dinâmica mudou totalmente, né? A gente está conduzindo o programa, o que é importante ser, mas é triste, né? Esse acontecimento envolvendo familiares do nosso amigo, do nosso companheiro, André Salape. Portanto, né? A Inês Salape, que é a tia do nosso amigo André, né? A notícia aqui já está sendo confirmada. E a sobrinha dele, a filha da Inês Salape, a Júlia Salape, as duas então faleceram, assim como a terceira pessoa que já está sendo identificada por completo. O nome, juliano nome, a gente já tem, né? Seria em 10 aí o condutor do veículo, né? Enfim, os três do veículo, os três mortos aí desse acidente, lamentável, triste. E a gente vai conduzir aqui o programa com essa notícia, realmente, que prejudicou aqui o andamento e a dinâmica do nosso programa. É muito mais que isso, né? A notícia que vai aí realmente marcar e deixar como toda perda deixa, né? Marcas profundas aí para o nosso companheiro, né? Não é isso, Orginho e Flávio? Olha, Léo, é uma notícia desagradável, uma tragédia, posso se dizer, né? A Inês nós conhecemos muito, a esposa do Fernando, né? Fernando Salape, proprietário da tenda do Sheik, né? Me parece que a sua filha também estava no carro. E o funcionário deles, que é o Jean, né? Eu conheço porque eu frequento não só a tenda do Sheik, como eu frequento também aquela casa de alimentos que eles têm ali, me esqueci o nome, Legourmet, né? São proprietários também da Legourmet, então eu sou cliente lá também. É uma notícia desagradável, são, né, familiares do André, que não está aqui, ao Júlio, que está mandando mensagem, Júlio Damasceno, que é muito amigo do André, amigo nosso aqui do programa, atleticano, já mandou algumas brincadeiras aqui para a gente pegar no pé aqui, mas vai mudar toda a linha, né, de raciocínio do programa, nós vamos partir para alguma coisa mais técnica, porque não cabe mais aqui hoje fazer nenhum tipo de brincadeira relacionado à América e Cruzeiro em respeito ao André, que não está aqui e teve que sair em função desse trágico acidente. Certamente o nosso público percebeu que a gente, né, mudou aqui o nosso humor e a nossa dinâmica, não poderia ser diferente. Já tem aqui até a foto, vou mostrar, né, vou trazer essa notícia e triste, mas tem que mostrar e noticiar, que afinal é o nosso papel também da notícia, né, da Inês, né... Aí, Jorginho, Flávio, amigos da TV da semana, né? Lamentável, né? A tia do nosso amigo André Schala... É irmã do Zé Ronaldo, da liderança, né... Acabou de falecer... Ela é irmã do Zé Ronaldo, proprietário da liderança, filha do Sr. Ramute, né, que faleceu há uns 8 a 10 dias atrás também, né, filha do Sr. Ramute. Lamentável, né? As perdas sempre são lamentáveis, né? Eu já tive na família, o Jorginho já teve, o Flávio já teve, quer dizer, a gente tem que tocar o barco, mas realmente é muito triste esse tipo de acontecimento, e claro, somente um fato como esse, né, justificaria o André ter deixado o programa aqui com o programa no ar, obviamente teria que ter feito mesmo como o fez, e afinal, né, é uma notícia muito triste que todos nós... E o Júlio também, o Júlio Damasceno, né, através das redes sociais aqui, vem no nosso programa também, né, desejar, você está entendendo, todo o apoio, todo o conforto à família do Fernando, que também é amigo dele, ele também entende como um acidente trágico e lamentável. É isso aí, Fernando, ou Júlio, é a vida que segue, né? E a foto aqui da Júlia, né, para a gente mostrar aqui, ó. E a filha do Fernando, né, e da Inês. E da Inês, que é a filha do casal, né, e tanto ela está aí, ó. Eu quero apresentar... Lamentável, né, acabou com a dinâmica do programa, mas mais que isso, né, a gente fica profundamente chateado com esse tipo de acontecimento. Flávio. Eu quero apresentar as minhas condolências à família, Xalabi, ao Fernando, porque eles tiveram uma participação ativa na minha recuperação, depois do acidente que eu sofri. Formaram uma corrente, como várias correntes foram formadas aqui em Caratinga, e oraram por mim. E essas correntes me salvaram, realmente. Eu fico profundamente chocado com esse tipo de coisa, porque acontece exatamente numa estrada onde a gente está cansado de pedir, pelo amor de Deus, às autoridades federais, que resolvam esse problema, que multipliquem, que dobrem aquela estrada ali, porque é um caminho para a morte, um caminho curto para a morte. E a gente vê que eles não fazem isso. Então... Flávio, as informações preliminares, a gente está fazendo o programa, e no decorrer do programa, a gente está recebendo as informações, acho que eles vinham de João Molevado para Caratinga, né? Estavam vindo de lá para cá. E a 381, como você bem está frisando, né? Uma rodovia perigosíssima, com histórico, trágico, né? E que foi aí palco demais essa tragédia, né? Eu tenho 40 anos de Belo Horizonte, e eu me lembro de ter passado por essa estrada, vamos dizer, na soma geral, uns 10 anos. Um milhão de vezes, diria assim. É, uns 10 anos. Aí eu passava por causa de patinho, que eu tinha que passar lá para ver os cunhados, as coisas todas, mas a minha vida toda eu passei por Ouro Preto, exatamente pelo medo que eu tenho dessa estrada. Eu saio lá por cima de Belo Horizonte, Ouro Preto, vou a Ponte Nova, Ponte Nova Rio Casca, Raul Soares, São Pedro Sérgio, Raul Soares, Bom Jesus e Caratinga. É uma coisa triste, rapaz. É triste demais. Complicado, né, Flávio? O Evandro também, o Léo. O Evandro, né, que está sempre acompanhando a gente aqui, também passando aqui a mensagem dele de sentimento, né, de lamento, né, aos familiares, né, do Fernando e ao André também, né? Ele que já estava até preparando com algumas pegadinhas para o André aqui também, né, já está desejando força para o André e os sentimentos dele também, né? O Evandro que está sempre, ele é São Paulino, que está sempre participando com a gente aqui. Assim como o Evandro, o Jorginho, várias pessoas se manifestando aqui, dando já as condolências, os sentimentos aí ao nosso amigo André Sábio e a toda a família, né, ele chegou aqui, nós recebemos a notícia no decorrer do programa, né, foi possível, imagino, perceber em casa que houve um corre-corre aqui nos bastidores, quando a gente conduziu o primeiro bloco, que era exatamente quando a gente recebia essa notícia, e o André teve que nos deixar, que obviamente era inviável a sua permanência aqui diante dos fatos. Eu pronunciei o nome aqui de forma errada, do Júlio, quando eu disse Júlio Damasceno, é Júlio Nascimento, né? Inclusive o Júlio, nós temos que trazer o Júlio novamente aqui. Grande Atlético. Né, Júlio, nós temos que fazer um contato para trazer você aqui novamente aqui, que você abrilhantou muita mesa aqui, que é Júlio Nascimento e não Júlio Damasceno. Para o Júlio, para os atleticanos que estão ligados com a gente, né, tentar trazer um pouquinho de alegria aqui com a vitória atlanticana, com a reportagem especial sobre a classificação do Galo para a grande decisão do Campeonato Mineiro. O Galo venceu no sábado, né, o RT por 2 a 0. Vamos acompanhar na reportagem da TV Galo. Vamos ver? Em uma partida que o adversário valorizou muito o resultado, o Atlético vence a URT por 2 a 0 e está pela décima vez consecutiva na final do Campeonato Mineiro. Antes da bola rolar, em uma iniciativa dos jogadores, uma faixa é aberta em solidariedade às vítimas do terramoto no Equador. O Galo entrou em campo com o Dátulo no time titular. Na primeira partida, empatos de Minas, 2 a 2. No começo do jogo, o Atlético fez uma blitz no campo ofensivo. A URT bem fechada na defesa. Robinho pela esquerda, ele cruza e Júnior Urso cabeceia. Na cobrança de escanteio de Dátulo, Lucas Prato tenta de cabeça. Só o Atlético ataca. Dátulo cobra falta com perigo. No segundo tempo, aos 10 minutos, Vitor faz grande defesa. E no contra-ataque, Júnior Urso tabela com Dátulo e chuta por cima. Bela jogada de Robinho, ele passa pelo marcador e cruza. Lucas Prato, por pouco, não faz o primeiro. E no belo passe de Robinho, Douglas Santos cruza. Dátulo desvia e Lucas Prato abre o placar. Ele comemora com todo o grupo e o técnico Diego Aguirre. Aos 33, Vitor faz outra boa defesa. E nos acréscimos, o Galo sela a classificação com este gol de Rafael Carioca. Final, Atlético 2, URT 0. É importante, importante ganhar e chegar na final. A gente vai valorizar muito esse triunfo, porque foi um rival digno, jogou muito a mão. Jogou muito bem até agora, se defendeu muito bem. Então vamos parabenizar também a eles que chegaram até aqui e fizeram um grande campeonato. Com certeza, um adversário que merece todo o respeito. Pelo fato de não ter muita estrutura, de não ter muito recurso financeiro. Mas que veio aqui jogar futebol, jogaram futebol o tempo todo. E a gente, graças a Deus, com todas as coisas ao contrário, a gente conseguiu mais uma vez sair com a vitória e chegar na final. Fico feliz. E pela minha segunda vez eu estou indo para a final e creio que a gente vai ser campeão. Em nome de Jesus. Uma boa vitória, merecida. E, bom, temos falado a semana passada que começava uma etapa de definição. E mais uma vez o time mostrou sua qualidade e logrou uma vitória importante que nos posiciona na final. E, bom, agora já mesmo temos que deixar atrás essa vitória. O Atlético confirmando o seu favorecismo e a equipe que já se esperava, né? Vencendo o RT por 2x0 e garantindo a sua presença, né? Grande decisão do Campeonato Mineiro deste ano que se inicia no próximo final de semana contra o América Mineiro no próximo bloco que vamos falar do confronto do Cruzeiro contra o América, né? O Atlético, como eu gosto de dizer, Flávio Jorginho foi protocolar, né? Cumpriu o seu papel, a sua missão de vencer o time de menor expressão e se classificar para a decisão. Flávio. Ô, Baião, na minha coluna virtual e no meu blog dessa semana, ou da semana passada, acho que foi da semana passada, eu coloquei jogadores do Atlético podem começar a gastar por conta o prêmio do campeonato. Porque realmente o Atlético é superior a todos os times que estavam disputando. O RT não há o que negar, apesar de ter vencido apertado. O Cruzeiro, ele é superior e o América, ele é superior. Acho que o Atlético vai ganhar, ele joga pela décima vez uma final do Campeonato Mineiro e vai ganhar mais uma vez. Olha, a questão do Campeonato Mineiro, há um favoritismo já explícito aí para o Atlético. Mas, né? Mas o futebol já reserva emoções para a gente que só ele pode proporcionar. Eu não estou gostando de ver o Atlético jogar da forma que você está jogando. Você disse no bloco anterior aqui, Flávio, que hoje arma-se o time com três volantes, para o time ficar ofensivo, você tem que soltar os laterais. Mas do outro lado não tem cego mais, que acabou cego no futebol. Então é muito mais fácil você marcar subidos dos laterais do que você marcar talvez um outro tipo de esquema, onde as jogadas começam pela meia direita ou meia esquerda para ser finalizado. Já pediu aqui os comerciais aqui, depois a gente conclui no próximo bloco, nessa linha de raciocínio. Vamos com os comerciais então, né, Leandro? Isso, vamos fazer uma pausa rápida, na volta você conclui seu raciocínio e a gente fala do outro confronto pelas semifinais do Mineiro, que foi entre Cruzeiro e América Mineiro. Bom, uma rápida pausa, já já voltamos.